Opa, vamos lá, vamos lá conversar nessa aula sobre cultura de colaboração. Esse ponto é muito importante pela questão da cultura, tá? Cultura é o ambiente no qual as pessoas, o grupo, você está inserido, tá bom? Então, independente se você é líder, se você ainda não é um líder, você tem que ver essa questão da cultura e da colaboração com bons olhos, ver se isso acontece ou se isso não acontece. Deixa eu te dar aqui uma oportunidade, deixa eu te falar uma oportunidade, tá? Tá grande, né, a letra? Vai dar pra você ver, né? Falar aqui uma oportunidade, tá? A maioria das empresas não possuem cultura de colaboração. Ah, professor, mas por que isso é uma oportunidade? Porque sempre que algo não é feito, algo não é realizado, isso é uma oportunidade, oportunidade pra você crescer, oportunidade pra você criar um plano de ação, identificar a oportunidade e levar uma melhoria, levar a solução. Então, quando você vê que algo não é feito dentro de uma organização, ou quando você vê que existe um problema rotineiro dentro daquela organização, aquilo não é um ponto pra você fugir, é um ponto pra você enfrentar com cautela, com estratégia e com plano, um planejamento. Aí você apresenta pra propor a sua melhoria, tá? Então, assim, a cultura de colaboração é uma função do líder, justamente pra envolver os colaboradores. Então, quando você tem uma equipe, você precisa envolver toda a equipe, para que eles se sintam realmente inseridos dentro de um grupo, e possam produzir, mas com uma visão de grupo, não uma visão individual, tá? Mas, assim, dentro das organizações, dentro de uma equipe, você vai ter vários tipos de perfis. Vai ter aquela pessoa mais tímida, introvestida, vai ter aquela pessoa que ela gosta de conversar, gosta de falar, gosta de propor as ideias. Então, assim, não é que você exclua o A e promova o B. Você vai ter que, com a sua forma de liderar, você envolver essas pessoas. Então, por exemplo, o primeiro tipo de pessoas, as comunicativas. Então, como é que eu posso promover uma cultura de colaboração com essas pessoas mais comunicativas? Não sei se você já ouviu falar, tá? Brainstorming, tá? Existe um termo que se chama Brainstorming, que significa tempestade de ideias. Então, o que é isso? É você juntar um grupo, por exemplo, botar uma lousa, um quadro branco, uma parede, uma gestão à vista, pra dizer, ó, pessoal, tá aqui o piloto, as ideias que forem surgindo, vocês vão anotando, que a gente vai analisar todas e ver qual é que é o melhor se encaixa no momento atual. Então, isso é o Brainstorming. Dizer, ó, pessoal, junta aqui cinco, seis pessoas, a equipe toda, dizer, ó, qual é a tua ideia pra esse problema? E atui, atui, atui. Vai colocando aqui, ó, pá, 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 pá. E no final vai analisar todas, pra ver qual é o melhor se encaixa naquele momento, qual é que pode ser uma solução de um outro problema, tá? Então, é muito essa ferramenta... Claro, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Essa ferramenta é muito utilizada, tá? Bravestorm, tempestade de ideias. E o segundo ponto é aquelas pessoas mais tímidas, tá? Aquelas pessoas que não conseguem se comunicar direito, elas têm vergonha. Em uma dinâmica de brainstorming, ela não consegue se envolver, ela não consegue colocar as ideias dela em prática, tá? Então, para esse tipo de colaborador, você usa o mundo digital, tá? Você pode criar uma ferramenta de comunicação online para que essa pessoa possa expor suas ideias. Então, não exclua, ah, vamos demitir aqui dali porque ele não conversa, ele não é comunicativo, não. Você é um líder, lembra? Você é um líder, você tem que desenvolver essas pessoas, você tem que ajudar essas pessoas. Então, se a pessoa é tímida naquele momento, traz ela para você, conversa com ela, dá as ferramentas para ela se comunicar naquele momento, mas vai desenvolvendo ela, tá? Porque, assim, eu fui muito tímido. Eu na faculdade, no início da faculdade, eu fugia da sala quando tinha apresentação. Mas eu depois, no decorrer dos meus dias, eu fui pensando, não, eu quero ser professor. Para eu ser professor, eu não posso ser tímida, eu não posso fugir de uma apresentação. E eu trabalhei essa questão, tá? Eu ainda sinto ansiedade, eu ainda fico tímido em algumas situações, mas, na minha carreira, não. Na minha carreira, eu sei que eu não posso ser tímido, porque senão eu não consigo alcançar meus objetivos, no qual eu me propus a alcançar, certo? Então, nunca exclui ninguém de um grupo. Vai trabalhando ela até você ver realmente se ela quer também, né? Tem essa questão, se ela quiser, você vai trabalhando ela. Se você sentir, não, ela quer continuar assim, ela não vai se envolver nunca, aí sim, tá? Mas é só você, no dia a dia, que vai conseguir ter as respostas necessárias, tá? Outro ponto bem importante, assim, para promover o pessoal, é fazer uma sala de descanso, tá? Fazer uma sala de descanso, só para eles conversarem, para eles se envolverem, até aquele momento mais de descontração, porque quando você força muito, tá? Quando você força muito, as pessoas tendem a não ser criativas. Então, elas ficam... Bloqueia, tá? Bloqueia. Então, cria sala de descanso, para o pessoal se envolver, conversar, rir. Ali também, ali, na sala de descanso, vai surgindo os grupos, sabe? Grupo A, Grupo B, Grupo C. E o Grupo A vai conversar sobre algumas piadas, o Grupo B vai conversar sobre futebol, o Grupo C, ele pode continuar a conversa da reunião, para tentar não perder o foco. Então, assim, são pessoas. Cada um tem seus... tem sua forma de lidar com as situações, tá? Então, assim, eu gosto de manter a aula um pouco mais curta, para não ficar tão cansativo, tá bom? Então, a gente encerra aqui, e continua na próxima aula, tá bom? Mas, espero que você tenha entendido aqui a ideia, tá bom? Da cultura de colaboração, tá bom? Um abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula, e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo, ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, E aí,